Uuuuh É Banda Quero Mais Forró Muita erra, hein Uuuuh 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 Se eu te pegar no meu café, você vai ficar louca, louca de fazer, olha que o corpo vai comer. Se eu te pegar na minha cama, você vai se arrepiar, fora se acabar, de fogo não rego e também não arrego. Vambora, 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 vambora se acabar. Vambora, 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 vambora. Se acabar é perder, só no ralho rola, só no iê-iê. Vou deixar minha marca no seu coração E quando entrar, vai me procurar Vou caprichar, nego, diga o que sente Essa noite vai ficar em nossas mentes Ai, se eu pegar no meu cafopo, você vai ficar louca Louca de prazer, olha que o povo vai comer Se eu te pegar na minha cama, você vai se arrepiar Bora se acabar, de fogo não rego E também não arrego Vambora, 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 vambora Vambora se acabar, vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Se acabar me ver Só no ralho e rola Só no iê-lê Vou deixar minha marca No seu coração E quando entrar, vai me procurar Vou caprichar, nego, diga o que sente Essa noite vai ficar em nossas mentes Vou, 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 vou Vou, 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 vou Oi amor, hoje eu tô pra namorar Quero passear com você Quero pra todo mundo saber Quem você é minha paixão A dona do meu coração Vamos namorar Vamos namorar Quando você fala, fala a frase Que me deixa a verdade estar ao lado seu Quando você chega e me abraça Me beija loucamente Eu já não sou mais eu Eu sei que todo mundo tá olhando Imaginando com contato Daquilo que é meu Pra falar a verdade O que eu penso Tô vivendo um momento Você é minha E eu sou bem Vem amor Você vai nessa meta Quando todo mundo olhar Me abate e me beija Vem gostoso Me faz ver E virar Tá calor Pede uma cerveja Pede pro dono Do palma, moda, sertaneja Que hoje eu tô Afim de namorar Ei, bigode, curte aí, velho Bigode, produção e evento Curte aí Oi, amor Hoje eu tô pra namorar Quero passear com você Quer pra todo mundo saber Que você é minha paixão Adonar o meu coração Vamos namorar Vamos namorar Quando você fala, fala a frase Que me deixa a verdade estar ao lado seu Quando você chega e me abraça Me beija loucamente Eu já não sou mais eu Eu sei que todo mundo tá olhando Imaginando com vontade Daquilo que é meu Pra falar a verdade Eu sou bem Tô vivendo um momento Você é minha E eu sou seu Vem amor Você vai nessa meta Quando todo mundo olhar Me abate e me beija Vem gostoso Me faz ver E virar Tá calor Pede uma cerveja Pede pro dono Do palma, moda, sertaneja Que hoje eu tô Afim de namorar Que hoje eu tô Vem amor Você vai nessa meta Quando todo mundo olhar Me abate e me beija Vem gostoso Me faz ver Tá calor Tá calor Pede uma cerveja Pede pro dono Do palma, moda, sertaneja Que hoje eu tô Afim de namorar Uh, 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 uh Tá bombando tudo, tá bombando tudo Só tá Santana quanto, tá bombando tudo Só tá Santana quanto, tá bombando tudo Só tá Santana quanto, tá bombando tudo Só zão batendo certo, batida igualizada E a Santana quanto, mais top da balada Só zão batendo certo, batida igualizada E a Santana quanto, mais top da balada A mulherada vem de tamanco na mão A novinha de Jodinho Tourando tudo, mulherada vem chegando de tamanco na mão A novinha de Jodinho Tourando tudo Só tá Santana quanto, mais top da balada Só tá Santana quanto, mais top da balada Coloquei banco de cor, instalei um DVD Quando chego na balada A salvinha vem beber Coloquei banco de cor, instalei um DVD Quando chego na balada, a salvinha vem beber Tá bombando tudo, tá bombando tudo Só tá Santana quanto, tá bombando tudo Tá bombando tudo, tá bombando tudo Só tá Santana quanto, tá bombando tudo Tá bombando tudo, tá bombando tudo O Sozão batendo certo, batida igualizada E a Santana quanto, mais top da balada Só zão batendo certo, batida igualizada E a Santana quanto, mais top da balada A mulherada vem de tamango na mão A novinha de shortinho Torando tudo, mulherada vem chegando de tamango na mão A novinha de shortinho, torando tudo As animas falando seguro, não porta a mala E a Santana quanto mais top da balada As animas falando seguro, não porta a mala E a Santana quanto mais top da balada Coloquei banco de cores, calei um DVD Quando chego na balada, as novinhas vem beber Coloquei banco de cores, calei um DVD Quando chego na balada, as novinhas vem beber Tá bombando tudo, tá bombando tudo Só da Santana quanto tá bombando tudo Quero mais bom Quando o telefone toca de madrugada, você já sabe até quem é Alô, meu telefone tocou duas horas da manhã Já vi o nome dela na minha chamada Me toma até ligado, tem alguma coisa errada Tô de bem, me dou aqui Quem vai me fazer dormir? Estamos sem vida, eu sei Esquece amor, desculpa que liguei Deixa que eu vou, deixa que eu vou agora Esquece nossa briga, me pera do lado de fora Que bom que chegou, estava mesmo com saudade Com esse bebido, você me mata de vontade Deixa que eu vou, deixa que eu vou agora Esquece nossa briga, me pera do lado de fora Que bom que chegou, estava mesmo com saudade Com esse bebido, você me mata de vontade Alô, meu telefone tocou duas horas da manhã Já vi o nome dela na minha chamada Me toma até ligado, tem alguma coisa errada Tô de bem, me dou aqui Quem vai me fazer dormir? Estamos sem vida, eu sei Esquece amor, desculpa que liguei Deixa que eu vou, deixa que eu vou agora Esquece nossa briga, me pera do lado de fora Que bom que chegou, estava mesmo com saudade Com esse bebido, você me mata de vontade Deixa que eu vou, deixa que eu vou agora Esquece nossa briga, me pera do lado de fora Que bom que chegou, estava mesmo com saudade Com esse bebido, você me mata de vontade Essa é a banda que era o que forró Se vai ligado, arrebentando os teclados Te vi, já te quis Me vi tão feliz Um amor que pra mim era sonho Sofri, é bem te provar O que só ouvi falar que você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava te merecer E agora sou a dona desse amor Eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver O resto dessa vida Com você Te vi, já te quis Me vi tão feliz Um amor que pra mim era sonho Sofri, é bem te provar O que só ouvi falar que você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava te merecer E agora sou a dona desse amor Eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver O resto dessa vida Eu não imaginava te merecer E agora sou a dona desse amor Eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver O resto dessa vida Com você Eu não imaginava te merecer 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 A minha paz, por que não volto atrás, oh meu amor? Quando o filme trecho, chorei, ele é na casa que deu pra mim Quando o jogo tudo acabou, mas oiê, eu que perdi Quando o filme trecho, chorei, ele é na casa que deu pra mim Quando o jogo tudo acabou, mas oiê, eu que perdi Me liga, diz que ainda me ama, não aguento mais tanta solidão Quando se foi, levou a minha paz, por que não volto atrás, oh meu amor? Me liga, diz que ainda me ama, não aguento mais tanta solidão, oh não Quando se foi, levou a minha paz, por que não volto atrás, oh meu amor? Quando o filme trecho, chorei, ele é na casa que deu pra mim Quando o jogo tudo acabou, mas oiê, eu que perdi Quando o filme trecho, chorei, ele é na casa que deu pra mim Quando o jogo tudo acabou, mas oiê, eu que perdi Quando o jogo tudo acabou, mas oiê, eu que perdi Mente também Que parecia verdade Tudo que me falava Ainda estou chamando Mente também Eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre Mas era torre de papel Mente também Eu que planejei contigo Uma vida inteira Queria te dar o sol Se a primavera Mas você brigou comigo Com o que eu sonhava Eu mentia tudo E não me dava nada Não me dava nada Agora siga o seu caminho Pare com esse jogo Você mentia na minha cara Mente também Mente também Que parecia verdade Tudo que me falava Ainda estou chamando Mente também Eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre Mas era torre de papel Eu que planejei contigo Uma vida inteira Uma vida inteira Queria te dar o sol Se a primavera Mas você brigou com o que eu sonhava Eu mentia tudo Eu mentia tudo E não me dava nada Não me dava nada Agora siga o seu caminho Pare com esse jogo Você mentia na minha cara E eu sentia nojo Eu tava tão apaixonada Que não enxergava Tudo era mentira Era uma farsa Era uma farsa Você dizia Você dizia eu te amo Eu te dizia eu quero Construir contigo Uma vida inteira Momento te amar Te dar teu paraíso Mente também Que parecia verdade Tudo que me falava Ainda estou te amando Mente também Que eu cheguei a imaginar Que esse amor Era algo sempre Mas era toa e de papel Mente também Que parecia verdade Tudo que me falava Ainda estou te amando Mente também Que eu cheguei a imaginar Que esse amor Era algo sempre Mas era toa e de papel Mente também Mente também Que eu que as ladies liga Deu Que você liga Eu que as�� Da Oh De Além Do 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 A CIDADE NO BRASIL Foi só você chegar, que tudo ficou resolvido Aquilo que era solidão, se transformou em alegria Eu esqueço meus problemas, quando estou em sua companhia Com você tudo fica bem fácil, fica difícil até de escolher Eu me sinto donar do mundo, mas estou com você Eu tô falando de bebê, bora biritar E pra ficar melhor só se corou, vem para Eu tô falando de bebê, bora biritar E pra ficar legal só quero mais no bar Eu tô falando de bebê, bora biritar E pra ficar melhor só se corou, vem para Eu tô falando de bebê, bora biritar E pra ficar legal só quero mais no bar Antes de você aparecer, tudo parece tão perdido Foi só você chegar, que tudo ficou resolvido Aquilo que era solidão, se transformou em alegria Eu esqueço meus problemas, quando estou em sua companhia Com você tudo fica mais fácil, fica difícil até de escolher Eu me sinto donar do mundo, quando estou com você Eu tô falando de bebê, bora biritar E pra ficar melhor só se corou, vem para Eu tô falando de bebê, bora biritar E pra ficar legal só quero mais no bar Eu tô falando de bebê, bora biritar E pra ficar melhor só se corou, vem para Eu tô falando de bebê, bora biritar E pra ficar legal só quero mais no bar Caralho, essa porra, gente! Eu disse namora pra quê? Já tenho namorada O nome dela é farra, com ela que eu vou casar Ó meu amor, eu sei que ela me ama Agora todo dia é uma mulher na minha cama Eu disse namora pra quê? Já tenho namorada O nome dela é farra, com ela que eu vou casar Ó meu amor, eu sei que ela me ama Agora todo dia é uma mulher na minha cama Olha que eu saio todo dia, eu vou pra onde eu quiser Eu sou fiel, ela tá onde eu tiver Eu saio todo dia, eu vou pra onde eu quiser Eu sou fiel, ela tá onde eu tiver Eu disse namora pra quê? Já tenho namorada O nome dela é farra, com ela que eu vou casar Ó meu amor, eu sei que ela me ama Agora todo dia é uma mulher na minha cama Eu disse namora pra quê? Já tenho namorada O nome dela é farra, com ela que eu vou casar Ó meu amor, eu sei que ela me ama Agora todo dia é uma mulher na minha cama Eu disse namora pra quê? Já tenho namorada O nome dela é farra, com ela que eu vou casar Ó meu amor, eu sei que ela me ama Agora todo dia é uma mulher na minha cama Eu disse namora pra quê? Já tenho namorada O nome dela é farra, com ela que eu vou casar Ó meu amor, eu sei que ela me ama Agora todo dia é uma mulher na minha cama Mil notas de cem para gastar Essa noite vou luxar Hoje eu quero assentar Tô com as amigas, parte para a balada Vinte e duas horas, área VIP reservada Festa no iate, cheguei de limusine E eles não se deram com as top de biquíni Tô com as amigas, parte para a noitada Vinte e duas horas, área VIP reservada Festa no iate, cheguei de limusine E eles não se deram com as top de biquíni Mil notas de cem para gastar Essa noite vou luxar Hoje eu quero assentar Te ilambo, tambor, sacanel Diamante no anel O limite é o céu Mil notas de cem para gastar Essa noite vou luxar Hoje eu quero assentar Te ilambo, tambor, sacanel Diamante no anel O limite é o céu Bora, liberto Bora arrebentar tudo E aí, bigode Tô com as amigas, parte para a noitada Vinte e duas horas, área VIP reservada Festa no iate, cheguei de limusine E eles não se deram com as top de biquíni Tô com as amigas, parte para a noitada Vinte e duas horas, área VIP reservada Festa no iate, cheguei de limusine E eles não se deram com as top de biquíni Mil notas de cem para gastar Essa noite vou luxar Hoje eu quero assentar Te ilambo, tambor, sacanel Diamante no anel O limite é o céu Mil notas de cem para gastar Essa noite vou luxar Hoje eu quero assentar Te ilambo, tambor, sacanel Diamante no anel O limite é o céu Bora, quero mais só Tchau 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 Tá doendo, é? Tá chorando, é? Todo castigo é pouco Falei que ia ter troco Tá doendo, é? Tá chorando, é? Bem feito Bem feito Quantas vezes eu pedi pra não me enganar Quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não quis, mas tive que deixar Não suportava mais tanta ingratidão Me indiquei o seu amor Me indiquei o seu amor Fui o seu brinquedo E depois que eu fui embora Chora Tá doendo, é? Tá chorando, é? Tá chorando, é? Todo castigo é pouco Falei que ia ter troco Tá doendo, é? Tá chorando, é? Bem feito Bem feito Tá doendo, é? Tá chorando, é? Todo castigo é pouco Falei que ia ter troco Tá doendo, é? Tá chorando, é? Bem feito Bem feito Tá doendo, é? Tá chorando, é? Todo castigo é pouco Falei que ia ter troco Tá doendo, é? Tá chorando, é? Bem feito Bem feito Quantas vezes eu peidi pra não me enganar Quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não quis, mas tive que deixar Não suportava mais Tanta ingratidão Me indiquei o seu amor Fui o seu brinquedo E depois que eu fui embora Chora Tá doendo, é? Tá chorando, é? Todo castigo é pouco Falei que ia ter troco Tá doendo, é? Tá chorando, é? Bem feito Bem feito Tá doendo, é? Tá chorando, é? Todo castigo é pouco Falei que ia ter troco Tá doendo, é? Tá chorando, é? Bem feito Bem feito Sentiu na pele Arrigançado, amor Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor, não implora Porque homem não chora E nem pede perdão E nem pede perdão Você foi a culpa Você foi a culpada Desse amor Se acabar Você quem destruiu A minha vida Você quem machucou Meu coração Me fez chorar E me deixou Num beco Sem saída Estou indo embora Estou indo embora A mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora Agora Por favor, não implora Porque homem não chora Oh, sofrência Estou indo embora Estou indo embora Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor, não implora Por favor, não implora Porque homem não chora E nem pede perdão E nem pede perdão Você foi a culpada Desse amor Se acabar Você quem destruiu Você quem destruiu A minha vida Você quem machucou Meu coração Me fez chorar E me deixou Num beco Sem saída Estou indo embora Estou indo embora Por favor, não implora Porque homem não chora Estou indo embora Agora Por favor, não implora Porque homem não chora Estou indo embora Por favor, não implora Estou indo embora Estou indo embora Estou indo embora Estou indo embora